Eu estava louco. Eu vou cair. Me solta, me solta, me solta. Não, até que você me dê parabéns. Mas por quê? Porque estou feliz. Ah, mas isso nem precisa dizer. Mas por que está feliz? Ah, porque hoje conheci a mulher da minha vida. Ui, isso já escutei não sei quantas vezes. Não, Esperança. Agora é diferente. Estou apaixonada. Sinto que um grande amor entrou na minha vida. Chega. Então a prima da Fabiana virou secretária do seu papai? Sim, Perilinho. Mas você não disse que ela começou a chorar? Aham. E por quê? É porque ela vai ganhar bem pouquinho. Que mentira você está inventando agora, Bárbara? Não é mentira. Eu ouvi a Fabiana quando ela disse. Disse o quê? Isso. Que a prima chorou. Porque o seu pai ia pagar uma miséria. Você sabia, Frida? O pai da Dulce Maria é um pão duro. Um pão duro. Não, me diga. Sabe como meu pai chama a gente que é assim? Mão de vaca. O pai da Dulce Maria é um pão duro. Mão de vaca. O pai da Dulce Maria é um pão duro.